Eu adoro que me desafiou, hein? Gente, você é louco. Cara, se isso aqui fechar, velho? Gente, você é louco. Peraí, peraí, peraí. Você é louco. Ai, muito louco. Fala, meus referidos, começando mais um vídeo aqui neste canal. Gente, com quem eu tô? Com ela. Deixa eu contar pra vocês o que ela aprontou, mano. Simplesmente ela me trouxe de olhos vendados, tá? De olhos vendados. Dizendo que ia me trazer no lugar que eu nunca fui. Eu vi que não retardado de olho fechado, gente, andando até aqui. Era uma floricultura. Fá a merda! E ela me deixou aqui, ó. De frente com esse bagulho aqui. Mano, essa mulher, ela não pode ver uma planta que ela quer levar pra casa. Gente, ela vai levar isso aqui tudo, mano. Se deixar, mano. Se falar bem, deixar, ela leva tudo. Tudo. Ela tava até se perguntando, como que eu vou botar esse cacto no carro? Vai, galera. Amiga, não dá. Sabe o que isso tem na cabeça? É um probleminha, né? A gente tem que se tratar. A gente tem que ir no psiquiatra. Tem que ir no psiquiatra se tratar, gente. Ele vai me dar um cacto de presente. Gente, não é normal, entendeu? A casa tá virando uma mata atlântica, na Amazônia. Mas tá bonito, gente. Não tá? Tá, tá bonitinho. Ó, ó, ó. Ela vai lá comprar as coisas. Ela vai lá comprar as coisas. Olha só a quantidade de coisa que ela vai levar. Onde é que você vai botar esse cacto? Essas três eu vou colocar nesse vaso, eles plantam pra mim. Assim, eu só compro aqui. Mas tu vai colocar onde? Na casa? Aonde? Vou colocar na área de serviço. Boa ideia. Gente, olha só que bonitinho. Tem muita coisa aqui. Eu não sou muito chegada em planta, não. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Ela também não é chegada em cristal. Essa aqui já me viciou em cristal. Já me ensinou toda a bruxaria já do cristal, tá? Gente, ela quer levar o Flamingo. Vocês estão entendendo? Pra botar no quarto dela. Ela falou que ia acordar com o Flamingo do lado dela. Vocês não estão entendendo, gente. Essa mulher tá com problema. Olha aí o Fabinho lá no carro. Na paciência, Jesus Cristo. Vamos lá, gente. O Fabinho deve ficar puto. Porque a gente tá aqui, ó. Ó, ó. Jogando, como sempre, né? Olha a denúncia aqui, ó. Bom dia, moça. Tem pão? Tem pão! E aí? Mostra o narizinho, gente. Olha, ele tirou a faixa. Eu vou botar de novo. Só pra o Felipe, que também banho. Tá enxadinho, mas ficou legal. Tá bom, né? Ai, gente, tá molhando aqui, véi. Você não vai escolher uma planta, não? Não. Vamos lá escolher uma planta? A Vanessa tá levando a floricultura inteira, tá, Fabinho? Eu quero ver se caber nesse... Ela diz que vai levar um cacto gigante. Aquele cacto tá lá, ó. Você vai ver só, gente. Vai sobrar pra mim e pro Fabinho ainda levar aquele cacto. Anota. Ela continua escolhendo aqui as plantas. E ela pediu pra eu escolher uma planta. Mas como eu não entendo de nada, eu vou pedir a ajuda dela. É ele que vai pagar, gente. É, eu vou pagar, gente. Dessa vez eu vou pagar. Mas o que será que eu levo? O que eu levo? Eu vou levar esse baratinho aqui, ó. Vou levar esse baratinho aqui, ó. Eu acho que você tem que levar essa aqui, ó. O quê? Ai, isso aqui é muito linda. O que é isso? É uma planta. Fala, não me diga. Essa daqui? É, que ela come mosca. Ela é muito linda. Gente, olha o preço disso aqui. Carnívora. É, filho. Mas tem que saber cuidar dela, tá? R$39, Vanessa. É uma vida, é uma vida. É a sua primeira planta. Tu vai fazer eu levar isso aqui? Vai. Gente, minha primeira planta vai ser isso aqui. Minha primeira planta. Planta carnívora. Eu nunca vi na vida isso aqui, gente. Enfim, eu vou levar. Então vamos separar aqui. Já tá levando. Segura aí pra nós. Eu vou ter que botar tudo lá no balcão folgado. Vai sim. Tu que quer que eu leve? É folgado, né? Sou mesmo. Gente, o Fabinho cansou. Fabinho cansou de ficar jogando Clash Royale. Vem ajudar a escolher a planta. Tchau, tchau, tchau. De R$40, tu acredita? Não sei nem onde que eu vou botar na minha casa esse negócio. Gente, tá aqui, ó. Olha só. Mano, eu não acredito que eu vou pagar R$39 numa planta. Vocês não estão entendendo, gente. E ela vai levar isso aqui, ó. Que é R$4,50 cada uma. E eu vou levar esse treco aqui. E eu vou fazer ela levar isso aqui sim, gente. Um brindezinho pra mim, pro amigo. Uma, duas, três, quatro. Dá um presentinho pra mim, um presentinho pra mim. Compre, compra pra mim. Você vai comprar. Pega um presentinho pra mim. Vou deixar aqui, tá? Pra tu pagar, tá? Eu que eu digo. Gente, eu acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Um desse... Não sei qual é o nome. Isso é gaivota, papagaio. É o quê? O que é isso aqui? Não sei. Vou botar lá em casa, gente. Porque o que não falta é Rave, né? Vocês sabem que lá em casa... Meu Deus do céu. Pra onde tu olha, tem um quero-quero. Tem um passarinho, gente. Tem mais passarinho aqui, ó. Olha que bonitinho esse aqui. Eu nem sei o que é isso, gente. Isso é um pássaro, isso é um jacaré. A Vanessa disse que não tá contente com a suculenta dela. Ela pegou tudo verde e agora ela quer uma roxa. Mas pra mim, isso aqui é roxo. Eu acho que isso aqui é roxo. Não sei. Mas ela quer pegar uma roxa. Eu não tô entendendo o que passa na cabeça dela. Enfim, gente. Olha que bonitinho esse daqui. Espero que ela não morra nas minhas mãos. Que coisa? Lá vai ela, gente. Vamos explicar como que cuida isso aqui. Pode explicar pra ele enquanto ela leva a terrinha lá. Isso aí ela tá assim, ó. Tu gosta de deixar um lugar onde ela pega um pouquinho de sol. Bem pouquinho de sol? É. E é uma planta que não gosta muito de seca. Ela gosta mais de umidade. Tá. Não deixa ela secar muito. Vai molhar ela hoje. Ela tá molhadinha, eu acho, né? Tá, tá bem molhadinha. Quando ela tiver que ela tá secando, tu vai umedecer ela de volta. Então é normal, não tem segredo. Não tem segredo, você não pode deixar secar. Ah, então tá bom. Tá bom. Fechou, obrigado, moça. E mais de qualidade, a gente vai pegar um solzinho também, assim, ótimo pra ela, tá? Tá bom, então. Obrigada. Obrigada. Ó, ó, ó. Lá vem ela com as plantas dela, gente. Não cabe nem na mão dela. E eu aqui com a minha planta carnívora. Você viu que a mulher me explicou como é que cuida disso aqui? Não, como é que é? É só dar água, de vez em quando, e não deixar secar. Vamos botar no sol. Pronto, pronto. Simples. Vamos botar no sol. Uma vez por semana só, eu acho. Pelo que eu entendi, eu já não lembro mais como é que faz isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o altar que ela fez pras plantas dela, gente. Olha só. Ela botou um monte de cristal. Eu queria botar até meu anjo da guarda ali, gente. Ia ficar legal, gente, o anjo da guarda aqui, ó. Aí ela botou outra planta aqui. Você está me expondo aqui nas redes sociais. Agora que ela viu que eu postei lá no Instagram. Gente, inclusive, siga a gente lá no Instagram. Gente, olha, ó, 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 ó. Meu Deus do céu. Gente, isso está assim. Enfim, gente, ó, ficou assim o altarzinho dela. Ficou bem bonitinho. Gente, eu vou lá chamar as meninas pra mostrar pra elas a minha planta carnívora, que elas não viram ainda, gente. Olha só. Olha isso. E elas estão todas abertas, olha só. Só uma que está fechada. Eu acho que deve ter algum bichinho lá. Eu vou lá chamar elas pra mostrar pra elas. Uma coisa pra mostrar pra vocês muito legal que eu comprei. Presente? Não. Vem cá. Sério, vocês vão surtar, velho. Vocês vão surtar. Venham, 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 venham. Não, não é presente. É um presente pra mim, mas é uma coisa muito legal que eu queria mostrar pra vocês. Gente, o que vocês acham que é isso aqui? Uma planta carnívora. Uma planta carnívora eu comprei, velho. Olha isso. Não toca. Maluca, entendeu? Olha isso, feia. Tu viu? Ela está, tipo, está tudo fechada. Olha só. Você tem coragem de comprar uma dessas? Olha quanto que eu paguei. 40 reais, gente. 40 reais. Olha o tamanzinho. Gente, a gente vai mostrar pra vocês, ó. Olha só. É tipo, se eu não sai... Ela tem só... Ela fecha. É essa ali seta. Vocês estão vendo? Acho que eles não estão vendo. Peraí. Essa aqui é grande, não fecha. O real, fecha, velho. Tá todas fechadas, velho. Só essa aqui que tá aberta. É, devia tu colocar o dedo. Essa aí é aberta. Olha, Isadora. Eu também. Ela bebeu mais nada? Ai, Felipe, vai ficar com medo de uma plantinha. Para, né? Mas é carnívora, mano. Ai, não. Vai arrancar teu dedo. Ela é bebeu, caramba. Gente, ele vai colocar a mão. Só quero ver, gente. Meu Deus. Isadora que me desafiou, hein? Cara, se isso aqui fechar, velho. Gente, você é louco. Peraí, peraí. Você é louco. Ai, meu Deus. Ela tá fechando. Ela tá fechando. Ela tá fechando. Gente, ela tá fechando. Ai, doeu. Ela mordeu, mano. Olha isso. Ela mordeu o real, tá? Deixa eu ver aqui. Olha isso, eu não tenho essa ideia, cara. Gente. Gente. Meu Deus. Olha só quando coloca alguma coisa ali. Olha ali, gente. Ela vai fechando a boca. Olha só com esse dedo. Gente. Olha só. Prendeu o real, tá? Meu Deus do maluco. Meu Deus do céu. Gente, ela fechou. Ela fechou a boca. Agora Isadora. Vai, Isadora. Bota o dedinho ali. Vai, Isadora. Vai, bota, bota. Bota. Tá doendo, tá? É apurativo. Calma, ela nem fechou ainda. Deixa ela fechar. Ela tá fechando. Tá fechando. Ela aperta o dedo, mano. Vocês não estão entendendo. Dói. Dói. Dói, né? Bota o dedo. Vai, Isadora. Bota o dedo. Bota o dedo. Bota o dedo, Isadora. Não tem medo. Dá tipo, dá um choque. Não tem alergia. Vai, Vanessa. Não, eu não quero brincar com essas coisas não, tá? Gente, que loucura essa puta carnívora, mano. Eu realmente não sabia que ela fechava. Tipo, machucava. Mano, ela aperta forte, véi. Se vocês comprarem uma dessa, toma muito cuidado, tá? Toma cuidado, real, porque isso aqui machuca, viu? Isso que ela é filhote, mano. Ela é pequenininha. Mostra isso que ela cresce, tá? Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí da minha plantinha carnívora. E eu vou atualizar vocês. Vou cuidar dela. E vou mostrar lá no meu TikTok, no meu Instagram. Então, fiquem de olho lá. E é isso, gente. É nóis.